Hoje é dia de mostrar uma casa no Residencial 2, no coração de Alphaville, com 900 metros de terreno e 1.012 de construção. As pisadas da entrada da casa já são em Trabertino Romano Resinato. Aliás, a casa inteira é nesse mesmo mármore, ou seja, não tem muita informação. É uma casa clean, moderna. E aí, para começar a apresentação, essa porta tem 7 metros de altura por 1,92 de largura. Olha aqui para vocês terem noção do tamanho dessa porta. Ela é feita em alumínio, em ACM. ACM, para quem não sabe, é o mesmo material usado em fachada de prédio. E esses grizes que vocês estão vendo aqui fora, que parece madeira, na verdade, é um alumínio amadeirado. Não tem manutenção nunca. E a porta também, não tem manutenção nunca. Lembrando que essa porta também é aquela que tem 4 trincos de fechamento, que vocês vão ver do detalhe agora. O mesmo mármore na casa inteira. Repara uma coisa. 3,30 de pé direito na casa. Olha a altura desse batente. Se você conseguir pegar aqui atrás, olha. A altura do lavabo. Essa aqui é a porta do lavabo. Olha a altura do batente. Isso dá uma amplitude no imóvel, né? Aqui você tem ambiente para você fazer aquilo que você quiser, aquilo que você imaginar. Eu vou falar mais ou menos o que eu imagino nessa casa aqui, tá? Aqui seria uma área de sala de jantar. E aqui foi planejada uma adega. Ela não está fechada, mas aqui você pode fechar, climatizar. Aqui eles colocaram uma pedra lasca. E aqui nos cantos você pode colocar o armário com iluminação, com todos os seus rótulos de vinho. Então você escolhe o seu vinho aqui e senta para jantar aqui ao lado. A casa é totalmente automatizada. Você controla tudo pelo tablet, pelo celular. Agora tem uma coisa muito interessante na casa. As portas, né? Que eu já falei que os batentes são altos. Elas têm essa fresa aqui, a cava. O que acontece? É a porta de correr. Se você colocar aqui aquele puxador aparente, na hora que você abre a porta, ele limita. Ele vai bater aqui. Então quando você faz essa cava, você consegue manter, entrar mais com a porta, sem ela limitar a abertura dela. Aqui é a cozinha que nós vamos lá depois, tá bom? Vou acabar de mostrar a sala. Tem muita sala para mostrar ainda. Aqui eu imagino a sala de estar, né? Então aqui você tem uma lareira a gás, também revestida no mesmo travertino romano. E ali fora a gente tem um fogo de chão a carvão. Não é aquele redondinho, não, que você põe aquele líquido e acende ali. É um fogo de chão a carvão. Aqui nós vamos até tentar acender esse fogo de chão depois. Olha, eu vou dar só um spoilerzinho aqui da área externa, agora durante o dia, porque eu quero gravar aqui iluminado à noite. Porque aqui vai ficar tudo aceso. A piscina é aquecida. Aqui é aquecimento solar. Lá é aquecimento a gás no spa. E aqui, o fogo de chão, também tem um LED ali embaixo, que à noite vai aparecer mais. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou mostrar o resto da casa, que ainda tem muita casa para mostrar. E aí quando o sol cair mais um pouquinho a gente volta aqui, combinado? Adoro aqui essa torre de interruptores, porque você pode carregar o seu celular, tem o USB, os seus amigos já vêm aqui fazer um churrasco, ou sem bateria já usam aqui também. Acho ótimo isso. A gente chegou na área gourmet da casa, né? Aqui está em acabamento ainda, dá falta uns armários. Mas uma área gourmet de respeito, porque a gente tem toda essa área de churrasco. Eu queria falar para vocês que a única coisa que foi testada na casa até agora foi a chopeira, tá? Que ele já me avisou, que ele já testou e está funcionando. E ali, olha, imagina comigo. Aqui é o churrasco. Aqui você vai colocar uma mesa da sua área gourmet. Aqui tem um teto de vidro, que você vai colocar aquelas cortininhas de bambuzinho, sabe para dar um conforto, para ficar aconchegante? Aqui, olha, é a área de mesa. E aqui vai fazer tipo um lounge, vai colocar um sofá bacana. Ali vai ser a televisão. E aqui você tem um banheiro de uso da churrasqueira, que lá fora tem um de piscina. Olha só que lindo. E o detalhe, olha só. Acompanhando a mesma linha lá de fora dos brizes, do ripado, eles fizeram aqui dentro também o ripado em alumínio. Coisa que poderia ter sido feita em madeira, né? Então assim, alumínio não tem manutenção. Isso aqui é eterno. A gente sai do gourmet e já entra na cozinha do dia a dia, né? Normalmente, eu já falei para vocês em outros vídeos, eles trocam o piso de mármore da casa inteira pelo porcelanato. Por quê? Porque porcelanato é fácil de limpar. O mármore, principalmente o romano, ele é poroso, né? Ele mancha, é difícil de limpar. Entra a sujeira dos buraquinhos. Aqui não. Aqui você limpa fácil. Então, essa aqui é a cozinha do dia a dia, que ainda vão entrar os armários, também com as torres, né? De interruptores aqui, que eu acho muito legal. Uma coisa super potente aqui. Essa é a cozinha do dia a dia. Aqui a gente entra na área de serviço da casa, que tem a lavanderia. Tem também os quartos de funcionários. E aí a gente voltou para o hall, onde tem um elevador, que te leva para o piso das suítes. E também aqui, para a garagem, que comporta 10 carros cobertos. Faço questão de mostrar para vocês a garagem dessa casa. Uma garagem coberta, uma garagem fechada. Legal, os LEDs que eles colocaram aqui, né? Dá um ar já meio balada, né? Dá até para fazer uma balada nessa garagem aqui. Aqui cabem 6 carros livres. Se você quiser colocar um atrás do outro, cabem 10. 5 depósitos, espalhados entre aquela sala e aqui. Agora vem ver aqui o espaço que ele tem multiuso embaixo da casa. Aqui você pode fazer aquilo que for útil para você, né? Cada um dentro da sua vida, da sua rotina. Você pode fazer aqui uma academia. Você pode fazer aqui uma adega. É músico. Faz aqui um estúdio. Está totalmente acabado. Aqui a gente tem um banheiro. E aqui a gente tem uma sauna. E olha, isso aqui é bem grande mesmo, viu? Olha, dá para usar a imaginação, Fazer muita coisa aqui embaixo, viu? Muito boa a área. Me surpreendi. Não sabia que tinha essa área aqui embaixo da casa. Olha aqui um detalhe legal de arquitetura, de casa pensada, de projeto. No cortineiro ali em cima, olha. Eles deixaram também aqui o mesmo recorte aqui no hall da escada intermediário, no mármore. Então você coloca a cortina ou a persiana e ela vai descer, né? Ela vai descer aqui, rente aqui, ó, o vidro e não vai atrapalhar em nada o mármore de acabamento. Projeto, gente. Isso aqui é projeto de arquitetura. Aqui na parte de cima a gente tem cinco suítes mais uma copinha. E olha, lembra que eu falei da porta lá no começo? Dá só uma olhada aqui, dá para você ter uma boa ideia de como é essa porta aqui. Olha só. Sete metros por R$1,92 de porta, gente. É uma senhora de uma porta. Aqui a gente tem uma copinha, né? Que é muito legal, você coloca micro-ondas, você coloca uma geladeirinha, para não precisar ficar descendo toda hora, principalmente se você tiver bebê, né? Você esquenta a mamadeira aqui e facilita muito a vida da mãe. Isso aqui. Ó, só para localizar vocês, porque a casa é imensa, né? Esse teto de vidro é aquele que eu falei lá embaixo que vai estar a área gourmet. Você vai colocar a mesa e vai fazer aqui um... uma cortina de bambuzinho, né? Para ficar bem aconchegante. E aqui a varanda de um dos quartos, de uma das suítes, que são cinco, que dá para você ter uma ideia da parte de jardim, da casa e de piscina. Sabe como a casa tem valor? São os detalhes que a gente pega isso. Olha aqui, ó. A soleira da casa aqui, ó, também é de travertino romano. Então, assim, quem já construiu e quem sabe o que é, sabe quanto custa. Então, valoriza, né? A casa inteira com travertino romano. Estou pensando aqui como é que eu vou apresentar para vocês o tour que eu vou fazer nessa suíte master aqui, gente. Eu dei uma voltinha antes, mas ainda não sei como eu vou fazer. Então, vamos lá? Vamos comigo. Vamos mostrando. Aqui você vai colocar a sua cama. Todo esse espaço aqui para você colocar a sua cama. Pode ser uma cama King Plus Mega Blaster que vai caber. A cama com as mesinhas de cabeceira ali você põe em sua televisão e você vai ter a vista ali para a piscina. Olha, a aspiração central na casa inteira, né? O ar-condicionado aqui, ó, split, ele está no teto para não ocupar espaço nas paredes, né? Tem todo um trabalho já de iluminação. Como eu já falei, a casa é tudo bem automatizada, você controla ela todinha por aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Para eu terminar de explicar essa suíte, nós estamos na suíte, closet, closet. E os dois closets se juntam no banheiro do casal. Vamos para lá. Olha, aqui é o closet da mulher, né? Porque é um pouco maior que o closet do homem, como sempre, né? E olha que lindo esse banheiro. Eu achei lindo esse banheiro. Como juntam os dois banheiros do lado da mulher e do lado do homem, ele é como se fosse espelhado, né? Eles se rebatem. Então, ó, a mesma coisa dos dois lados. Junta o box lá atrás do chuveiro e a banheira que é a única. De resto, até vaso tem dois vasos. Dá para ficar de mão dada aqui assim, ó. Olha aqui, a gente tem aqui o LED por trás, né? Só uma cuba aqui porque a gente tem a outra cuba lá do outro lado do banheiro, né? E aí, vai por lá, Léo, que eu vou por aqui. Nós vamos se encontrar lá no chuveiro. Aqui na área de box, a gente também tem duas duchas. Tem um nicho iluminado aqui, ó, que também fica bacana isso que a noite já dá outra cara, né? Lindo o banheiro. De muito bom gosto um ralo linear, né? O ralo também mudou. Tudo lindo, gente. O banheiro. Adorei esse banheiro aqui, viu? Olha que peça bacana, né? Uma torneira de decoração, né, gente? Porque aqui, olha, tem que fazer curso para usar, como eu sempre brinco, né? Aqui, ó, o chuveirinho. Aqui bacana, né? E aí, aqui nessa banheira, a gente tem diferente aqui o ladrão, né? Para a água escapar por aqui e não vazar. Você tem um ladrão aqui linear também. E o ralo também todo bonitinho, né? O ralo todo alto padrão. Eu adoro esses detalhes, assim. Eu conto tudo para vocês porque eu acho que faz toda a diferença. Eu já aprendi mais uma. Esse botãozinho aqui, olha, quando você aperta ele, ele já vai esquentando a água sem precisar abrir o chuveiro. Sabe aquela coisa quando você vai ligar o chuveiro de aquecimento e ele demora um tempão caindo água até que ele esquenta? Esse botãozinho aí, ele já faz a água sair quente assim que você ligar o chuveiro. Achei o máximo. E aí a gente entrou para aquele closet lá que é o da mulher. Agora nós passamos pelo banheiro mulher, pelo banheiro homem. Agora nós vamos para o closet homem. Um closet. Bom, vai. Dá uma olhada o tamanho. E assim a gente finaliza o tour pela suíte master dessa casa. Voltamos de novo para o quarto. Vamos esperar agora só o sol baixar para mostrar essa casa iluminada à noite que é um espetáculo. Chegou a hora de finalizar o vídeo. Que pena, que é uma casa linda. E com surpresa, porque a gente não sabia que eles iam ligar a lareira gás. A gente não sabia que eles iam abrir essas esquadrias todas. Olha, e a gente ia ter acesso aqui, ó, ao jardim e à piscina com as suas portas todas abertas. E nós vamos encerrar o vídeo no fogo de chão que eu nunca tinha visto o fogo de chão, a lenha. E eles fizeram questão de acender e vai ser aqui que nós vamos encerrar. A imagem da piscina maravilhosa. Mais uma casa de milhões disponível a partir de agora no Residencial 2 aqui em Alphaville, São Paulo. Só me chamar. Tchau.